Primeira vez que temos dois irmãos sentados para a entrevista juntos, tá bom? Primeiramente, parabéns para ambos. A gente imagina só que emoções que passam por vocês e pela família. Qual que é a emoção de estar sentados dois aqui juntos? O que é que eu falo primeiro? Você quer falar primeiro? Cara, é uma emoção muito grande porque é um projeto que se iniciou há mais de 15 anos atrás. Começou primeiro comigo, eu ali com 7 anos de idade, logo em seguida com o Gabriel. Então, eu nunca imaginei que a gente seria contratado juntos, né? Então, por ter sido contratado hoje os dois juntos, é uma emoção muito grande para a gente. É um trabalho que vem sendo feito aí há 15 anos atrás e hoje estamos apenas colhendo os frutos. Muito grande, grande, grande emoção porque é um projeto que tem sido ongoing por 15 anos. O que eu estava começando aos 7 anos atrás e depois ele me ajudou depois disso. E eu nunca pensava que nós tínhamos hikedas juntos dentro de isso. E nós tínhamos que se encontrou em todos juntos. Então, o que está acontecendo agora, é uma vez, 15 anos de projeto juntos e realmente reaping o que nós tínhamos e nos recebemos as frutos do nosso trabalho. Eu acho que eu vou começar com o Ismael. A pressão de sair, ser o primeiro, tem um tipo de peso em seus péssaros de ter que setor o tom para os dois de vocês na noite. Começar com vocês, Ismael. Primeiro de tudo, a pressão de ser o primeiro. A pressão de ter o nervoso. Será que vou começar, vou dar o tom para essa noite, então, ser o primeiro de estar na noite? Cara, é uma pressão assim, fora do normal, que eu penso comigo. Velho, se eu perder, vou abalar o psicológico dele e ele vai acabar perdendo. Então, eu tenho que ganhar para a responsabilidade dele aumentar e ele tem que ganhar também, porque temos que sair os dois vitoriosos. E para você, Gabriel, primeiro, você assistir, a luta dele, tentando controlar as emoções, estava prestes a lutar, e depois que ele ganhou, você falou, pô, agora é a minha vez. Exatamente. Eu falei para ele, estava falando ali, ó, não quero mais lutar no mesmo kart que você. Já é a terceira vez que a gente luta e eu sempre sou o último a lutar. Então, a pressão vai toda para cima de mim. Eu falei, eu não quero mais, está entendendo? Eu estava dizendo a ele, eu não quero estar na mesma kart que você. Essa é a terceira vez que estamos no mesmo kart, e eu sempre sou o último, e a pressão está sempre na minha, eu não quero fazer isso de novo. Ok, então, sabendo que você não quer fazer isso de novo, mas o que se a UFC vem e diz, hey, nós temos um pay-per-view em Rio, os dois de vocês estão lá, você vai dar ou vai dar ou vai dar ou vai dar uma vez mais? Bem, com isso que você falou com essa informação, sabendo que você não quer lutar, idealmente, no mesmo kart que ele, de repente o UFC chega para você e fala assim, Rio de Janeiro, dia 21 de janeiro, estamos em Rio de Janeiro, vamos lutar junto, e agora? Quer o protocolo? Vamos nessa, vamos nessa, a gente está pronto. E mais uma observação, eu vou lutar primeiro. Vamos, vamos fazer isso, mas só uma observação, eu estou lutar primeiro. A última pergunta minha é, qual de vocês, qual dos dois vai ser campeão primeiro? Porque o Dana White falou lá, que os dois têm chance de ser campeão e lutar por um título. Então, quem vai pegar o citorão primeiro dos dois? Eu. Eu. Me. Eu, 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 eu E aí